Você foi poupado semana passada e vive a expectativa de jogar o primeiro clássico com a camisa do Atlético contra o Cruzeiro, um clássico decisivo. Como é que você está encarando isso? É um pouco ansioso porque já chega o domingo, que é um jogo decisivo. Sabemos que devemos ganhar e não temos outro resultado para passar à final. Então, eu acho que é mais que nada ansiedade, mas tranquilo. O treinador, amanhã, vai ver o time que joga. E a decisão, em cima de decisão, domingo, mineiro, quarta-feira, Libertadores. Sim, sabemos que domingo é um jogo decisivo e quarta-feira também. E mais que devemos ganhar por diferença de dois goles. Mas, bueno, sempre, desde que cheguei e antes de chegar, sabia que Atlético sempre é um equipo que, se não sofre, não vale. Então, bueno, temos que estar preparados. E eu, personalmente, tenho que estar preparado para isso. Prato, o povo argentino, ele respira muitos clássicos, né? Lá é uma sequência de vários jogos importantes, que são considerados importantes. Como que você está vendo essa expectativa que está sendo formada em cima desse clássico e que você ainda não jogou, você ainda não enfrentou o Cruzeiro? Então, como que está esse espírito, essa vontade que você está criando aí para jogar um clássico tão importante? Lindo. Eu acho que quando você é uma pessoa jovem, você é um menino, você sempre pensa em jogar, a gente que gosta do futebol, sempre pensa em jogar futebol profissional e jogar um clássico mais ainda, ou finales. E, bueno, eu acho que o mais lindo que pode ter um futebolista é um jogo assim, por mais que seja difícil, eu acho que todos os jogadores estamos adaptados a essa pressão. Vai ser muito lindo e mais que decisivo. Prato, você, desde que chegou, é visto como um homem referência de área jogando ali, mas o Atlético tem passado por grandes mudanças, contusões. Se houver a necessidade, você pode jogar pela ponta do campo com o Ju centralizado ali na área? Isso devem perguntar ao treinador, eu vengo de jogar em Vélez de segunda punta, não de referência, mais de media punta, e também o fiz por fora, assim que não tenho problema e não me é incómodo, mas eu acho que o tema táctico e o tema dos jogadores no campo é uma pergunta que tem que fazer ao treinador, não a mim, porque eu estou à disposição do que ele decida. A questão é até parecida com essa. Quando você chegou, você disse que não teria problema em jogar como referência ou pelo lado do campo. Você tem atuado como a referência. Sim. Hoje já são 11 jogos nesta situação. Você se sente bem depois desses 11 jogos, atuando da forma que está? Você está satisfeito? Ou você preferia estar jogando? Como jogava no Vélez? Não, ele muda totalmente como eu devo jogar. De referência, devo estar mais pendente dos cruzamentos, de como o time joga, sobre todo por os laterais, e tentar estar sempre no área. E quando você joga mais atrás, deve participar mais do jogo. Então, eu estou muito comodo jogando de referência, mas se me toca fazer da maneira que eu fazia em Vélez, também estou comodo. O problema é que se eu jogo de referência e quando vem um cruzamento, eu estou no área, aí estou fazendo as coisas mal. Então, devo saber que quando jogo de referência, eu vou ter menos contato com o balão ou com o jogo, e vou ter mais obrigação de estar no área quando o time faça o cruzamento. E isso é o que eu tento fazer. Por isso também, há vezes que parece que não toco a bola, mas, sobre todo, porque eu tento estar mais perto do área. O Prato, times e jogadores argentinos são sempre considerados mais aguerridos, times mais voluntariosos e também com técnica. E você acredita que o Atlético joga um pouco sob pressão nesse clássico contra o Cruzeiro? E essa característica de não desistir tão fácil dos argentinos em alguns momentos, em algumas competições, isso te ajuda? Você acha que esse tipo de jogo te agrada jogar sob essa pressão? Sim, a mim me agrada, a mim me gusta, e, sobre todo, como eu disse antes, quando é um clássico, quando é um clássico decisivo e tem que ganhar, seja, acho que brasileiro ou argentino, saem as ganas e de não desistir nunca, saem de dentro de um mesmo, e acho que esse partido vai ser de isso. Sabemos que jogamos de visitante e é um partido difícil, mas sabemos que também é um equipe que não desiste nunca, e acho que isso é o que nos caracteriza o Atlético Mineiro, que não desistir nunca e sempre pensar em que se pode ganhar sempre. Você já jogou na Argentina, no Chile, na Itália, agora no Brasil. Qual comparação que você faz em relação à arbitragem dos países onde você já jogou com o futebol brasileiro? Porque a arbitragem no Brasil é sempre uma coisa muito polêmica, muito questionada, toma conta dos programas de TV, com comentaristas. Qual comparação você faz? Sempre em Argentina, eu tento não falar de os arbitragem, é muito difícil, se nós temos pressão, eles também têm muita. Então, acho que às vezes se equivocam, e quando se equivocam em contra do equipe que você está jogando, também dá um pouco de enojo, mas tem que estar tranquilo e saber que depende só de nós, e não de o que um árbitro faz, que isso, mais além de que possa desfavorecer por momentos, é o que gana os partidos, o equipe, e não um árbitro. Prato, muito se fala há algum tempo sobre o calendário apertado, o intervalo de jogos. O Cruzeiro jogou contra o Atlético no domingo, e na terça-feira já estava em Buenos Aires. Enfim, esse desgaste físico, você, nos outros clubes por onde passou, já tinha enfrentado um calendário tão apertado assim como no Brasil? Sim, em Vélez, previo à Copa do Mundo, foi a Copa de Libertadores também, foi muito apertado, jogar cada três dias, praticamente todo o semestre, se passa de ronda, então... Tem que estar com a cabeça muito forte, adaptado, e saber que tem que descansar e jogar. Não pode fazer outra coisa que descansar e jogar, sobretudo quando joga cada três dias. Quando tem uma semana longa, assim tentar ajustar coisas, mas, se não, tem que descansar e estar preparado para os jogos. Mas é difícil essa adaptação, essa recuperação. Sim, mas o mais lindo para o jogador é jogar. Se perguntas a qualquer jogador, quer jogar cada três dias, e só descansar, e não treinar e jogar, se não mais jogar cada três dias, que é o mais lindo que tem este deporte. Prato, quanto que foi ruim para você assistir o jogo Atlético e Cruzeiro só de fora, e não poder fazer nada em campo por duas vezes? Muito mal. Mas, bueno, foram ocasiões que primeiro estava machucado, e, bueno, depois o treinador decidiu, por um tema físico, baixar um pouco a carga de ter jogado tantos partidos depois de ter me machucado. Então, sempre é difícil ver qualquer partido de fora, mas mais um clássico. Então, espero que o domingo possa estar aí presente. Prato, quando você tem atuado, o Atlético tem conseguido uma média de gols superior a quando você está fora. Você considera uma coincidência, ou quem sabe, quando você não marca ou está fora, você acredita que a equipe tem um rendimento pior mesmo? Não, eu acho que pode ser uma coincidência, e também um tema de que capaz que o equipe está mais adaptado a jogar com referência a esses partidos que jogou a maioria, de estar jogando com um atacante mais de área. Mas, mais que nada, eu considero uma coincidência, mais que nada, isso não por outra coisa. Prato, todo clássico envolve um pouco de mistério. No jogo passado, o Levir não quis dizer quem jogava, quem não jogava. Você já estava praticamente fora do jogo, chegou aqui e praticamente disse que ia jogar. Agora não tem mais mistério, né? Não, não é que não. Na semana passada não sabia, porque ele me falou que ia decidir sobre o dia. Sabem que nós normalmente venimos diretamente para o jogo de amanhã. E esta semana é o mesmo. Hoje treinamos normal, me vim treinar normal, e amanhã penso que ele vai decidir, mas não posso falar. Esas perguntas, eu acho que para o jogador são difíceis, porque nós não sabemos quem vai jogar ou quem não. mais quando você joga cada três dias. Prato, tudo bem? O Cruzeiro não ganha do Atlético, já dez jogos é um tabu longo, dois anos. Como usa isso a favor dentro do campo? Se você já passou por uma experiência dessa, de uma sequência grande, sem derrotas para o rival. Sim. Tinha muita confiança o equipe de saber que faz muito que não perde contra o rival, mas também sabemos que são rachas muito difíceis em um clássico, então acho que devemos fazer valer isso. Acho que cada vez que entramos aos partidos, ou o que se vê nos clássicos, somos um equipe que gosta de jogar clássico, que sabe fazer, então devemos mostrar de novo isso no domingo. Saber que a racha não é coincidência, que há dois anos que o equipe está muito bem jogando os clássicos, esperemos que o domingo siga sendo assim para a alegria nossa e para a alegria de toda a torcida. Prato, você pode descrever como é que foi o seu desempenho em clássicos pelos clubes que você já passou na carreira? Jogado bastante bem os clássicos que he jogado em Noruega, em Argentina, não me tocou jogar em primeira divisão, só em as bases, e normalmente ganado sempre, mas, bueno, espero mantener, sobretudo, a média de gol que tive em esses clássicos que he jogado. Tem algum clássico pelo Boca ou pelo Vélez que te marcou mais? Não, o clássico em Boca não foi em primeira divisão, foi em base, que ganamos, fizemos um gol em reserva, e depois um clássico em Noruega que temos empatado e fizemos dois gols, assim que, não tenho muito mais que falar. E em Vélez, normalmente os clássicos são contra San Lorenzo, também ganado, fizemos um gol de penal, normal, mas todos os clássicos são lindos ganar. Galo, Galo!